Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2012 para o segundo semestre da Universidade Estatual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 12 da prova da segunda fase. A questão diz assim, uma massa pontiforme sofre a ação de três forças coplanares. Duas delas são perpendiculares entre si, de módulos 3 newtons e 4 newtons. Para que o trabalho total realizado pelas forças em um deslocamento nesse plano seja nulo, o módulo da terceira força em newtons deve ser... Então, ele deu duas informações aqui que são imprescindíveis para a resolução do problema. Ele falou que duas das forças são perpendiculares entre si. Então, o que aconteceu? Eu tenho, por exemplo, uma força F1 aqui e para cá, por exemplo, eu tenho a força F2. E elas são perpendiculares entre si. Beleza? Aí, ele disse o seguinte, eu quero colocar aqui uma terceira força para que a resultante dessas forças seja nula. Então, pensa assim, se eu tenho dois camaradas puxando um corpo para lá, para onde que eu tenho que colocar a terceira força para equilibrar isso? Tem que ser para cá? Então, essa aqui seria a minha força 3. E a força 3 estaria nessa direção e sentido aqui. Se a gente pegar e fechar essa figura aqui, né? Que figura foi formada aqui nesse pedaço, ó, nesse aqui? A bola é um triângulo, exatamente, né? Aquela brincadeira de sempre procurar o triângulo. Aonde eu sei que esse cara aqui é o F2, né? Então, falando em vetor, aonde termina um vetor, começa o outro vetor, que seria o F1. E, por último, o meu F2, F3, que está nesse sentido. Beleza? Começou aqui, terminou um vetor, começou outro. Terminou um vetor, começou outro. Então, eu sei que eles continuam perpendiculares entre si, e eu quero quanto que vale o F3. Então, nitidamente, isso aí resolve por Pitágoras. F3 ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, F3 vai ser raiz quadrada de, ó, 3 e 4. Então, fica 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso vai me dar a raiz de 9 mais 16, 25. Então, eu sei que o F3 vale 5 newtons, que me dá a letra B como resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu te respondo. E aí, eu sei que o F3 vale 5 newtons, que eu te respondo. E aí, eu sei que o F3 vale 5 newtons, que eu te respondo.